Casa no condomínio Terras de São José 1, em Itu, interior de São Paulo. Esta residência está disponível para venda. Com ampla área de construção e disposição dos cômodos, este imóvel é excelente para quem gosta de receber amigos e familiares. Meus amigos, sejam bem-vindos ao Tour Virtual. A entrada do imóvel se dá pela sala, que é ampla, e conta com acabamento em madeira no canto e piso travertino. E uma linda vista para o verde da fachada. No caminho para os quartos, uma aconchegante sala de TV com lareira. Na área íntima da casa, o imóvel conta com quatro suítes. A suíte principal, conta com acesso a varanda, charmosa, uma vista para o jardim, espelho d'água, com cascata. Além de um banheiro com hidromassagem. Amém. Se inscreva no canal Cozinha já equipada e com uma copa de apoio Conectado a casa a uma outra residência Que conta com sala ampla, jantar e estar Possuindo dois quartos Sendo uma suíte Com sauna seca O imóvel ainda conta com área gourmet Dependência de funcionários E uma localização incrível Se você procura um imóvel No Terras de São José Para agradar amigos e familiares Esta é uma excelente opção Procure os corretores da Curimaçoca Brokers